Olá a todos, sejam bem-vindos ao Arte Culturas. Nesse momento farei uma apresentação sobre a história da Catedral de Amiens, na França, uma famosa catedral, uma das mais belas catedrais góticas do mundo, francesa, que também é conhecida por alguns problemas estruturais que são evidentes. A igreja está em constante restauro e isso nos mostra, nos ajuda a entender um pouco mais como que essas belíssimas catedrais foram construídas, como que a tecnologia medieval é extremamente belíssima. Então, através não só dos elementos artísticos da própria igreja, através da sua própria arquitetura, mas também por suas patologias, por seus problemas que a igreja, a estrutura foi adquirindo ao longo dos anos, nós podemos perceber numa totalidade o que é uma catedral gótica, seus problemas, suas qualidades no sentido estrutural e, claro, compreendermos toda a beleza artística que envolve todo esse período assim chamado gótico. Então, estamos aqui no gótico radiante, um dos períodos mais maduros desse período medieval, do gótico, da Baixa e da Média. Então, vamos ao vídeo. Bom, então, a Notre-Dame de Amiens, nós vemos aqui a fachada ocidental, é uma fotografia de 2019. Amiens é uma cidade que fica no norte de Paris, bem ao norte de Paris, um pouco mais afastado, mas não tão longe. Ela é de fácil acesso. E, como sabemos, o estilo gótico atravessa várias fases, várias etapas. Ele se inicia em Saint-Denis, naquele chamado gótico primitivo. Saint-Denis é uma basílica que tem elementos românicos, ou seja, foi reformada para o gótico pelo Abade Suger e é considerada a primeira igreja, a primeira catedral, promovida a basílica gótica. Então, o gótico tem uma certidão de nascimento considerada a basílica de Saint-Denis. Então, a Amiens já vem num período posterior. Ela é de um estilo gótico radiante ou clássico, ou seja, ela tem mais elementos ornamentais, ela tem elementos um pouco mais graciosos, e também ela recebe elementos do gótico flamboyant, que o gótico flamboyant também é conhecido como o gótico flamejante, que é uma etapa final do gótico quando o goticismo adiciona elementos mais ornamentais, parecem chamas, por isso que fala flamejante, tem elementos que parecem labaredas. incluindo a rosácea grande da fachada oeste e a torre norte. Então, nós temos aqui a fachada oeste, com esses elementos do gótico flamboyant, nós vamos ver depois alguns detalhes dessa rosácea, eu pude fotografá-la de perto, e a torre norte também, que eu pude subir e fotografei de perto os elementos estruturais, as gárvulas, os telhados, enfim, os arco-botantes vistos de cima. Essa igreja, essa basílica de Amiens sintetiza o pensamento arquitetônico e medieval gótico através dos seguintes elementos. Ordem e simbologia pelas proporções e números, transcendência da luz e cor, a teofania e a beleza, ou seja, na Idade Média, um dos elementos que mais eram atribuídos a Deus, a criação do mundo, era a luz. Ou seja, Deus fez a luz, Deus se aproxima dos homens pela luz e vice-versa. Então, a luz acaba se tornando o maior símbolo da criação divina, do maior bem divino, além da própria vida. A luz manifesta o calor, essa proximidade, a clareza, a clareza não só visível da matéria, mas também a clareza do pensamento, da racionalidade, que está em comunhão com a fé no período medieval. Por isso que as catedrais góticas são iluminadas. Ao contrário do que se pensa popularmente, o gótico associado ao escuro e tenebroso, ao preto, o gótico, isso não procede na Idade Média. O gótico, quando ele é associado ao preto, ao tenebroso, é justamente por causa da associação com o terror gótico, do período romântico, no final do século XVIII e século XIX. Então, a literatura do terror gótico traz todo um clima tenebroso para a arquitetura, para uma estética goticista vigente no revival, o gótico, do século XVIII e do XIX. Mas não, aqui na Idade Média é preciso entender o gótico como luz. Essas catedrais recebem luz dentro delas justamente para, junto com essa transcendência de luz e cor, proporcionar um impulso vertical. Então, as igrejas góticas têm essa tendência ao verticalismo. As pessoas ficam pequenas dentro delas, inundadas com muita luz. Então, isso é uma característica fundamental da arquitetura gótica. Isso quer dizer que todas as catedrais góticas serão assim? Terão essas grandes dimensões, esses grandes vitrais? Não. As igrejas góticas, a arquitetura gótica, pode ter dimensões mais modestas. Nem todas precisam ter os arcos botantes. Mas, um dos elementos que caracterizam o goticismo são justamente os arcos ogivados. Nesse período também temos o pensamento escolástico, que é o pensamento filosófico vigente do período, do início das universidades, na Baixa Idade Média. Então, é o período de São Bernardo, São Tomás de Aquino, São Boaventura, enfim, grandes doutores da igreja que vão formar um corpo intelectual que se seguirá após a patrística. A patrística é aquele corpo intelectual da igreja que faz uma fusão dos pensamentos clássicos, como o Platão. Então, isso se inicia lá com o Santo Agostinho, temos outras figuras como o Boécio, enfim. Também é preciso entender, nessas igrejas, nessas catedrais góticas medievais, tanto as românicas anteriores como as góticas, que haviam ao lado delas escolas abaciais. Havia universidades e uma grande expansão do ensino. Então, pela expansão do ensino que se forma na Idade Média, será justamente nesse ambiente das catedrais, em volta dessas catedrais, que essas instituições vão ficar instaladas. E por que que estava na Igreja Católica? Porque a Igreja Católica, durante a Idade Média, foi a única instituição ocidental possível que poderia manter bibliotecas, a transmissão do conhecimento, da linguagem culta, lembrando que os povos germânicos não possuíam ainda uma linguagem escrita, elas também são chamadas de livros de pedra. Por que que a Igreja inteira é chamada de livros de pedra? Dentro desse realismo gótico, o gótico vai se desprendendo cada vez mais do bizantino, da grande influência medieval cristã, que é a arte bizantina, lá do Império Romano Oriental, que é uma arte mais simbólica, com menos detalhes realistas, naturalistas, da observação direta, o goticismo tende a observar mais o mundo. Ele observa mais o mundo, descreve mais esse mundo, as proporções humanas começam a atingir aquilo que será visto no Renascimento, uma forma mais clássica, mais próxima da realidade humana, porém idealizada também, os pormenores, detalhes da natureza, enfim, ao apresentar artisticamente os aspectos religiosos, filosóficos, culturais, cotidianos e simples. Então, a arte que está envolvida na arquitetura de uma catedral, ela não é apenas religiosa, não são apenas temas bíblicos que estão ali, mas também é possível ver representações de filósofos, de oradores. Nós vamos encontrar em Chartres, por exemplo, representações de Aristóteles, de Cícero, de Pitágoras, dos filósofos gregos. Então, é possível ver, nós veremos alguns detalhes posteriormente, como que elementos do cotidiano, por exemplo, a marcenaria, a agricultura, esse trabalho manual, ele é representado também nas catedrais. Existem elementos aqui nessa fachada, obras de arte, relevos, escultóricos, que nos mostram o trabalhador do campo, o marceneiro, o carpinteiro, tem o pescador, todos eles associados a épocas do ano. Então, como se fosse também um grande calendário, pois tudo isso é digno e é da criação. Então, outro ponto interessante que vamos conhecer em outro momento são as artes liberais, as sete artes liberais e as artes mecânicas. As sete artes liberais são aquelas que vão formar o currículo acadêmico medieval, em linhas gerais aqui, resumindo. Então, nós temos a astronomia, a gramática, a retórica, a música, enfim. Então, o que nós estamos percebendo? A arcada de uma nave lateral, essa fotografia foi tirada da nave central, olhando para um arco da nave lateral, e nós percebemos rachaduras. Porque essa catedral, à medida que ela foi sendo construída, depois que ela terminou, ela começou a ter problemas estruturais gravíssimos. Essas catedrais, elas constantemente sofriam com quedas de abóbodas, os tijolos do telhado caíam, do forro caíam. E em Amiens, problemas estruturais foram terríveis. Tanto que tem um excelente documentário que chama O Enigma das Catedrais Góticas, está fácil de encontrar na internet, eles mostram com computação gráfica esses problemas estruturais. Então, também recomendo que já assistam esse documentário. chama O Enigma das Catedrais Góticas. E acima nós vemos os corredores da galeria. Então, dessa forma, ao observarmos essas imagens, fica muito mais fácil compreender a tecnologia de construção de uma catedral e os seus problemas. Então, para solucionar esses problemas, os medievais desenvolveram os arco-botantes, por exemplo, que nós veremos daqui a pouco. Então, por essa imagem, nós podemos compreender o gótico na sua plenitude, numa arquitetura mais arrojada, mais avançada. O que nos chama a atenção em primeiro momento? O uso dos arcos ogivados. Os arcos são pontudos, são em formas de ogivas. Nós podemos ver aqui nos próprios arco-botantes como que essas ogivas se comportam. Elas são arcos pontudos com elementos ornamentais, trilobados. Temos mainéis, que são pequenas colunas no centro. Então, o arco-ogivado é composto também, junto com o arco-botante, ele faz uma caracterização de todo o período gótico. Então, essas grandes catedrais, para alcançarem grandes alturas, era necessário a adição, à medida que a catedral era sendo construída, essas pontes, esses arcos externos que parecem pontes, para criar todo um jogo de pesos, uma distribuição de pesos. Outros elementos também famosos do goticismo são os pináculos, que são essas pontas que vão se destacando no edifício. Elas têm uma função tanto ornamental, claro, elas embelezam o edifício, elas dão sentido vertical para o edifício, mas também têm uma função estrutural, porque elas pesam também sobre os contrafortes, como nós vemos aqui. Outro elemento famoso são as gárgulas, esses monstrinhos aqui tão famosos, quando nós pensamos na arte gótica, na arquitetura gótica, a gente sempre lembra da gárgula, e associamos gárgula a monstrinhos, a bichos feios, demônios, alguma coisa assim. Mas gárgula, na realidade, é por onde sai a água, por onde a água da chuva vai escorrer. É um tipo de calha. Então a gárgula é justamente a boquinha ali por onde essa água vai escorrer e canalizar para longe da estrutura, das paredes, da alvenaria, da igreja, ou da construção. Então era uma prática comum, desde a antiguidade, colocar animais fantásticos, ou animais reais. pode ser uma cara de um leão, uma boca de um leão, um dragão. Então aqui mais detalhes, como havia mostrado, dessas rachaduras, que aquele documentário, Enigma das Catedrais, mostra muito bem. Então temos aqui como que a igreja foi abrindo, ela foi cedendo. Isso dá um risco eminente. Essa fotografia que também nos mostra essa tela de proteção. Se houver algum acidente, algum desprendimento de uma pedra, dessas abóbodas, podemos perceber as rachaduras e a beleza, inclusive, dos vitrais que estão ali. E claro, também temos uma vista aqui das abóbodas de nervura, que é a típica abóboda do período gótico, essas abóbodas que vão trançando, que também tem a forma ogivada. Pois bem, então vemos aqui uma fotografia da Torre Norte, observando os arco-botantes aqui da fachada norte. Os arco-botantes, podemos ver eles aqui em detalhes ampliados e onde estou passando aqui o cursor. Os arco-botantes, eles ficam expostos na parte externa do edifício, obviamente. E pela ilustração que vemos aqui do próprio Violet Leduc, importante arquiteto da teoria do patrimônio, muito estudado, fundamental para a teoria do patrimônio, que fez reconstruções, que fez restaurações, no século XIX, um dos maiores conhecedores da arquitetura gótica. Pelo desenho, nós podemos ver aqui nesse corte como que os arco-botantes funcionam. Eles trazem a força estrutural do peso do teto, das abóbodas, das naves central e das naves laterais para fora do edifício. Então, esse peso vai sendo gradualmente distribuído para fora e o peso é recebido pelos contrafortes que vemos justamente aqui no desenho, que são encimados por esses grandes pináculos. Então, formam-se arcos externos que vão redistribuindo esse peso para fora do edifício. E, desse jeito, é possível que o edifício fique mais alto e que receba grandes janelas com grandes vitrais. O que que acontecia na arquitetura românica antes do período gótico? Não havia um uso dos arco-botantes como se vai usar no gótico. Então, as paredes do período românico tinham que ser muito grossas, muito espessas e janelas menores. Por quê? A parede, ela é estrutural. Então, ela precisa segurar todo o peso das abóbadas, do teto. Então, por isso que a parede tinha que ser muito grossa, muito firme, com pequenos espaços de abertura. Aqui na arquitetura gótica, não. As paredes também são grossas, mas podem receber mais vitrais. E o arco-ogivado também tem uma função de distribuição de peso. Então, misturando, associando o arco-ogivado, a abóbada de nervura e os arco-botantes, esses três elementos, nós chegamos na arquitetura gótica como um todo. E, junto a isso, claro, a estética, a beleza, a ornamentação, que vai transformar a arquitetura gótica numa verdadeira joia, numa filigrana. Parece um rendilhado, o próprio nome rendilhado é colocado em diversos ornamentos como esse, formando, então, esses lóbulos, trilóbulos, que estão nas janelas, as rosáceas, todos esses elementos típicos da arquitetura gótica. Bom, nessa fotografia, nessas duas fotografias, não tem, talvez, uma forma melhor de explicar a beleza quando a luz penetra a catedral, o que nos mostra que o gótico é luz, o gótico não é escuridão. Quando a luz do sol, nos seus diversos momentos do dia, vai penetrando da catedral, nós temos um espetáculo de luzes, que é justamente a manifestação do divino na arte, na arquitetura. Então, podemos perceber os arcos ojivados, as abóbadas de nervura no teto, no forro da igreja. No final, aqui temos, na grande fotografia, a absíde ao fundo. Então, a absíde, aquele elemento lá da Roma Antiga, das basílicas, ele está lá ao fundo, Existem tantos outros elementos que eu explico em outra parte, em outro momento. E essa fotografia menor, já nos mostra a parte aqui do couro, então nós estamos aqui de frente para o couro, que antecede o altar, no transepto. Então, é um cruzamento das naves, quando a nave leste-oeste cruza com o transepto, que está norte-sul. Chegamos na belíssima agulha, também chamada de seta, que fica no transepto. Em 1528, a torre da catedral foi destruída por um raio, procedendo à construção de uma nova seta, a que se vê hoje. Sua estrutura é coberta com folhas de chumbo douradas e grampeadas. Então, uma seta como essa havia na Notre-Dame de Paris, feita já no século XIX por Violet-le-Duc, e foi essa que pegou fogo e caiu. Então, acredito que ela será refeita, reconstruída, como era a de Violet-le-Duc, segundo algumas informações que tive. Vamos esperar. Então, esse elemento podemos ver que já é o final do gótico, já passamos da Idade Média, já estamos no Renascimento, mas o gótico Flamboyant, o gótico no seu último momento de esplendor medieval ainda resiste. Então, uma torre já aí a partir do incêndio de 1528 quando um raio cai no telhado. Esses raios, esses incêndios, geralmente, vão também se alastrando para outras partes. Bom, então, estamos vendo aqui elementos da fachada da Catedral de Amiens. O tímpano acima. O tímpano é um elemento que fica entre as arquivoltas, acima da porta, das portas. E vemos um detalhe de uma gárgula do século XIX. Entendem? Então, uma gárgula que não é medieval, não é original lá dos primeiros tempos das construções, mas que foram inseridas no século XIX, porque era uma prática comum dos tempos de Violet-le-Duc, assim como foi feito na Notre-Dame de Paris. E o que acontece na Revolução Francesa? A Revolução Francesa, especialmente período do terror, 1792, quando igrejas são incendiadas, padres, freiras, são mortos, perseguidos, a monarquia, os reis também serão mortos, perseguidos, tal. Então, na Revolução Francesa, não houveram destruições consideráveis em estruturas, mas muitas esculturas e ornamentos sofreram danos, outras igrejas não, se perderam completamente, foram completamente destruídas ou depredadas. a Mian até que passou, não passou por grandes destruições na Revolução Francesa. E a catedral foi usada como depósito da Revolução, ou seja, a Revolução dessacralizou os templos, começaram a usar as igrejas como depósitos para os mantimentos da Revolução, igrejas viraram estábulos, currais, enfim. Em 1793, a catedral foi transformada em templo da razão e da verdade e em 1794 o templo do ser supremo. São as loucuras que aconteceram durante a Revolução Francesa, queriam substituir o cristianismo pelo culto da razão e da verdade, aquela distorção completa de conceitos místicos baseados num iluminismo extremado. O culto à razão e à verdade, como se as práticas anteriores, os católicos, por exemplo, e os protestantes, fossem algo completamente irracional. Então, o culto católico foi restaurado em 1795, então, esses períodos de radicalidade foram se dissipando, o período do terror. Então, isso é muito importante, porque a história das revoluções também contribuiu muito com a destruição e, consequentemente, com a valorização do patrimônio, porque muitas pessoas tiveram que se movimentar para criar órgãos e livros e trabalhos e tratados sobre patrimônio e restauração. E aqui, no caso da imagem, só retomando, um assunto tradicional, que nós temos, por exemplo, o Cristo como imperador, o Cristo em ascensão, o Cristo no julgamento final, as pessoas indo, aqui no caso, para o inferno, nós podemos ver aqui o julgamento final, o juízo final, tem uma boca de um dragão que está engolindo as pessoas condenadas do inferno, enquanto que, do outro lado, as pessoas que se salvaram indo para Jerusalém celestial, temos aqui a balança dos condenados, quem vai se salvar, quem vai para o inferno, enfim, e o Cristo no seu julgamento final, inclusive, é possível perceber um pouquinho da tinta, do colorido que havia nesses elementos escultóricos. então, é fundamental, percebemos depois, isso é visto em outro momento, essas temáticas que já são comuns do período românico, o juízo final, a virgem, o entronamento da virgem, por exemplo, e como que isso também é transferido para o período gótico, então, nesse ponto, o gótico é muito próximo do românico. tinta, Obrigado.